Onde que a boneca vai? Toda periquitada desse jeito. Então, eu vou lá pra casa da mamãe. Fazer o que na casa da sua mãe? Então, ela me chamou pra ajudar a confeitar um bolo. Eu vou lá ajudar ela. Você nunca fez um bolo aqui? Como é que você vai confeitar um bolo sem saber? Eu, os moleque, é doido pra comer um bolinho com café e nada. Tá estranha essa história. Então, como é aniversário do Adriano, ela me chamou pra ajudar. Peraí, Adriano? É. O que mora do lado da casa dela? É. O bar de amendoim, porque é desse tamanho? É, ele mesmo. Olha, amor, só que não é bar de amendoim mais não, viu? Agora é mandiocão e é desse tamanho. Ah, como é que você sabe dessas coisas, hein? É que chega no nosso ouvido, né? Você não vai pra casa da sua mãe, não. Mas, homem, eu tenho que ir lá ajudar a mamãe. Eu vou arrebentar esse bolo tudinho, mas você só tá estranha. Sua mãe já queria que você namorasse com o bar de amendoim, rapaz. Mas, homem, larga do passado. Eu só vou lá ajudar ela. Agora, mandiocão? Eu tô achando estranho. Como é que você sabe dessa conversa? Ué? Ele é vizinho da minha mãe. Você acha que não ia chegar no meu ouvido, sofoca? E você não tá saindo da casa da sua mãe direto? Ah, mas eu vou lá quando ela precisa de ajuda. Eu vou dar uma mandioca cozinhada, Daniela, rapidinho. Mais uma.